Gente, eu vou contar uma história. É uma história linda, poética, de duas crianças. Uma é a Bebel e outra é um menininho lindo que se chama Antônio. As crianças adoram ficar na janela, vendo o mundo lá fora, principalmente porque está todo mundo confinado em casa. A Isabel trepa numa cômoda vermelha que ela tem no quarto dela, que fica praticamente na altura da janela e se comunica com as crianças que estão do outro lado, da rua, de um prédio para outro. Então tem um amiguinho lá, entendeu, que parece que eles se correspondiam e se falavam e sempre conversavam. E antes de nós viajarmos, a gente viajou, passou um mês num sítio para dar uma esparecida um pouco. A gente já estava dois meses em isolamento e a gente passou 30 dias fora. Quando a gente voltou, eles retomaram a amizade de prédio a prédio, até que um dia eu fui surpreendida com uma super gentileza. A mãe do Antônio, se chamando a Luísa, me mandou uma carta fofa, se apresentando, dizendo quem ela era, que ela era a mãe de Antônio, que Antônio e Isabel se tornaram grandes amigos, que eles se correspondiam um de uma janela e o outro da outra, que Antônio sempre quis conhecer Isabel, que eles estavam em confinamento, que o confinamento ela estava levando super a sério, que a família dela toda estava em isolamento. E ela gostaria muito que Isabel e Antônio se conhecessem e pudessem brincar juntos, porque Antônio estava sentindo muita necessidade de conviver com outra criança. E ela me mandou isso com um vaso, com uma flor linda. Eu já achei primeiro de uma gentileza, né? A gente se surpreende quando as pessoas são educadas, não é? Quando as pessoas são gentis, porque como faz bem pra gente, né? E como gentileza gera gentileza. Eu imediatamente peguei, entrei em contato com ela, falei, olha que gesto lindo seu, que história linda desses dois. E claro sim, nós também estamos super em confinamento, você confia em mim? Ela disse sim, confio, eu confio em você. Então, ambas as mães confiaram uma na outra e eles se encontraram no playground aqui do prédio, que é um espaço aberto, que tem bastante ventilação. Então, eles foram brincar, todos de máscara. Mas, gente, eles ficaram amigos, eles voltam e meia se falam, eles agora vão pra janela e falam, mamãe, eu quero falar com o meu amigo. E o Isabel vai lá, grita, Antônio, Antônio escuta. Antônio vem pra janela, grita, Isabel, Isabel escuta e vai pra janela. E eles combinam coisas. Hoje vamos andar de bicicleta aqui embaixo, hoje vamos não sei o quê. E se criou uma amizade, gente, dentro do isolamento. Né? Eu fico até emocionada. Olha como as crianças são puras, né? Olha como as crianças são lindas. Um observava o outro, sozinho, entediado. Olhando a vida lá fora, eles começaram a se falar, eles têm a mesma idade. Olha que mãe legal, que me procurou, que contou, olha há meses meu filho e sua filha se correspondem. Vamos colocar essas crianças juntas. Eu confiei nela, ela confiou em mim. Graças a Deus, tá tudo certo. A confiança depositada se provou merecedora, porque de fato tá todo mundo saudável, graças a Deus. E a Isabel ganhou um amiguinho. E essa história é tão linda, que eu tenho certeza que eles vão ser amigos pra sempre. Pelo menos esse é o meu desejo. Eu achei essa história tão inspiradora, tão fofa, tão bonitinha. Eu queria que isso se reproduzisse entre nós, adultos também. que as pessoas que estão sozinhas encontrassem parceiros, parceiras, não só afetivamente, amizades mesmo se criassem nesse período de tanto isolamento, porque nunca foi tão importante, nunca ficou tão contundente, o quanto o outro é fundamental na nossa vida. Mesmo na ausência do outro, nós nos confrontamos com as nossas outras questões, com as coisas que nós precisamos debater, resolver, observar dentro de nós mesmos. Mas como é fundamental ter um interlocutor também, porque eu me vejo muito no olhar do outro. Se eu olho pra alguém, eu vejo no olhar daquela pessoa que me olha amor, admiração, carinho, eu vou me sentir amada, eu vou me sentir acarinhada, eu vou me sentir bem. E é assim que eu quero olhar para o outro que estiver ao meu lado. Eu quero olhar com respeito, eu quero que ele se veja no meu olhar e se sinta bem. Como o Antônio e o Isabel, se sentiram bem um com o outro. A respeito da distância, porque existe uma rua entre eles, mas eles se encontram, gente, parece que eles são amigos de infância, que foram criados juntos, saíram da mesma maternidade. Então até hoje é assim, lindos, lépidos, fagueiros, amigos e felizes. E isso me fez um bem enorme, porque a Isabel estava sentindo muita falta de conviver com uma criancinha da idade dela. Eu acho que quem tem filho em casa sabe exatamente o que eu estou falando. Somos todos adultos, às vezes até eu mesma me esqueço que a minha filha só tem cinco anos e cobro de mim mais paciência. Carolina, você tem que ter mais paciência. É difícil para as crianças, né? Tadinhos. Eu acho que eles sofrem mais. Estou até chorando. Eu sou boba, viu, gente? Eu choro assistindo comensal de margarina. Eu não valho nada. Eu sou aquela pessoa que chora com cena de novela que eu gravei. Eu gravo de tarde, vejo a cena à noite e eu choro. Então, eu choro mesmo. Não vou deixar de chorar, porque eu estou aqui com vocês. E é de verdade. Como as crianças sentem falta? Elas não estão entendendo o que está acontecendo. A Isabel pergunta, ai, mamãe, quando é que esse Covid vai embora? Eu não sei. Essas aulas do homeschooling por computador são muito complexas, são muito difíceis. Não há criança que tenha concentração suficiente para permanecer ali, né? Tanto que as aulas duram cada vez menos tempo. Nós, pais, tentamos o possível. Os professores também. Não há responsabilidade a ser colocada em nenhuma parte, né? Só há o que nós estamos vivendo, o que nós estamos atravessando. E o quanto isso nos toca. E o quanto uma ação, assim, tão espontânea de uma criança que grita pela outra, vem brincar comigo, uma de um prédio para a outra, do outro prédio. E as mães permitirem que elas possam realizar o desejo de se encontrarem, de jogar bola, sabe? Foi maravilhoso para a Isabel. Acho que foi muito bom para o Antônio. E eu fiquei muito, muito feliz. E essa história me fez um bem. Olha, através das dificuldades, das adversidades, né? Que essas crianças estão enfrentando. Apesar de todos os nossos privilégios, tá, gente? Eu não estou excluindo, eu não quero de modo algum que as pessoas pensem que eu sou uma alienada. Eu não sou nada alienada. Eu tenho consciência totalmente dos meus privilégios, sou agradecida a eles. E eu não acho que, em função de ter privilégios, eu me exclua das minhas obrigações para com o mundo em que eu me relaciono. Eu quero contribuir, eu quero ajudar e eu faço sempre, sempre o que eu posso. Tento ser o mais consciente possível. Mas isso que aconteceu foi espontâneo, foi natural. Isso poderia acontecer sem qualquer outra situação. Isso só fala do quanto o ser humano precisa do outro. E o quanto pode ser legal e maravilhoso esse encontro, quando ele acontece, ainda mais assim, de uma maneira tão espontânea, tão pura, né? Ana Luísa, eu queria te agradecer por você ter tomado essa iniciativa. Você foi muito bacana, muito generosa, comigo e com os nossos filhos. E era isso, gente. Eu só queria contar para vocês essa história e viajar um pouco aqui nessas questões todas que essa pandemia acho que tem provocado em todos nós, né? Então, ó, um beijo e até a próxima, gente. Desculpa aí meu arrobo emotivo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.